turbulências, demissões, expectativas e objetivos dentro do Campeonato Brasileiro. Assim, o Flamengo entra em campo hoje para enfrentar o Bahia. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como todos os dias nós falamos aqui no canal, galera, é rapidinho, ó, papum! E deu, galera! Deu! Bom, bora começar então com as notícias. Vamos! Começa o programa hoje, galera, falando sobre um gesto de bondade. Ah, dá até medo. Dá? Hum. Posso? Vai! Segundo Gabriel Barbosa e seu staff, entender o momento atual do Flamengo é muito importante. Ele faz parte de uma engrenagem e precisa que o time inteiro esteja organizado. Por isso, o Camisa 10 não vai fazer pressão, nesse ano de 2023, pela renovação de contrato. Vai dar um tempo para o Flamengo resolver a contratação de técnico, renovação de jogadores que está, inclusive, trazendo uma turbulência muito grande internamente. Portanto, somente em 2024, será retomado o assunto renovação de Gabriel Barbosa. Isso quem trouxe foi o Diogo Dantas do Globo. A única coisa agora que a gente pede, já que o senhor Gabriel resolveu essa situação de renovação, é que volte a jogar bola, por favor. Como ele é bonzinho, né? Eu achei. Máximo. Bom, galera, seguindo com as notícias, na quinta-feira, o jornal O Globo trouxe uma informação de que Landim queria resolver logo a questão sobre o comando técnico do Flamengo para, então, poder tirar as suas férias. Estão merecidas. Logo depois da demissão de São Paoli, começou a circular informações de que Landim estaria de férias. Inclusive, nós mesmos, ontem, trouxemos essa informação aqui no canal. Bom, por meio das redes sociais, Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, fez uma publicação após ser procurado pelo dirigente e explicou que Landim segue trabalhando normalmente na Gávea. Ainda, segundo o comunicador, Landim se mostrou muito chateado com essa informação. Disse que estará presente hoje no Maracanã para a partida contra o Bahia e também disse que, se for preciso, ele pode, sim, trabalhar à distância se, por um acaso, precisar fazer uma viagem. Então, galera, estamos aqui somente atualizando vocês sobre essa situação de Rodolfo Landim. Ele não foi viajar, mas ele continuou de férias, porque a atitude ele não vem tomando nenhuma, né? Vamos lá. Bom, amigos, para quem sonha com mudanças dentro do Flamengo ou que volte pessoas que, no entendimento, contribuíram muito para a situação atual vivida pelo Flamengo, bandeira de Mello, deu uma entrevista comentando sobre a possibilidade de entrar candidato para a eleição do Flamengo à presidência do ano que vem. Ele já disse que não tem a menor condição. Hoje, ele está deputado federal e ainda terá mais dois anos de mandato. Assim sendo, ele não teria como ser presidente do Flamengo e ocupar um outro cargo. Deveria ter que optar por um ou por outro. Né, Marcos Brás? Assim sendo, ele falou que, para fazer nas coxas, ele prefere não se candidatar, ajudar caso o presidente que for assumir o próximo mandato queira e continuar o restante do período que ainda tem como deputado. Até aí, beleza. Um outro fato que também chamou atenção em sua entrevista foi, ele é totalmente favorável à mudança. Cabeças novas, pensamentos novos, para que o Flamengo cresça e não fique estagnado. Achei bacana. Independente de gosto por um ou por outro, é importante ter pessoas conscientes. Boa entrevista do Bandeira de Mello. Bem ou mal, ele foi muito coerente na sua entrevista. Nós queremos de verdade mudança e não queremos a mesmice sempre. Perfeito. Bom, galera, seguindo com as notícias, como todos os bons filmes normalmente têm continuação. Dois, três, quatro. O Flamengo não é diferente. Depois da novela Demissão de Sampaoli, agora começamos a viver o momento contratação de um novo técnico. Isso já envolve alguns dias, uma série de situações, clubes que aparecem interessados no treinador, treinador que pede tempo para assumir o Flamengo, o Flamengo que pede para o treinador assumir para ontem, até porque nós precisamos, e gera-se o impasse. Hoje, um dos maiores empecilhos para a Tite assumir o comando do Flamengo, na nossa visão, não é cirurgia, não é convite de time da Arábia ou dos Estados Unidos. Está simplesmente embasado em grana. Mais uma vez. O impasse, ele é gerado em cima de quê? Comissões de conquistas. Bônus por vitórias. Multa para rescisão de contrato, caso o treinador não fique até o final de 2024. Uma coisa que dentro do Flamengo, venhamos e convenhamos. É absolutamente natural. Bom, para ser técnico no Flamengo, antes de você assinar o contrato, para se tornar oficialmente o técnico, você tem que estar ali com a outra mãozinha em cima da rescisão. Vê tudo certinho. É assim que funciona. É igual um casamento. Vamos casar amanhã? Vamos. Mas antes, pré-nupcial, por favor. Dentro do Flamengo, ultimamente, inclusive, tem sido exatamente dessa forma. Se não tiver o pré-nupcial, não tem casamento. Assim é. Galera, a realidade nossa, hoje, é uma só. O momento ao qual o Flamengo está vivendo, ele é de indefinições. De incertezas. O que me deixa pasmado é nós passarmos, durante mais ou menos três meses, com um treinador que todos cantavam, vai ser demitido, vai ser demitido. E nenhuma atitude foi tomada. Até mesmo para demitir, quando já estava demitido, a demissão demorou. Entendem? É complicado, mas vocês entendem. Exatamente. Exatamente. É algo absurdo. Chega a ser alarmante as condições às quais o Flamengo trata todas as situações que envolvem prioridade dentro do clube. Haja visto renovações de alguns jogadores, por exemplo, que já deveriam ter acontecido e a gente não vê atitude nenhuma por parte da diretoria. Então, o que segura ainda o anúncio do nome do novo treinador e único que, por enquanto, o Flamengo conversa é valores. Mais uma vez. Eu até me segurei alguns dias depois da demissão do Sampaoli para falar sobre o tema. Mas, como ele vem batendo, batendo, batendo e ele não fica de boca fechada nunca, resolvi trazer para vocês alguns detalhes com relação a Galvão Bueno. Assim que Sampaoli foi contratado, ele mais ou menos disse a seguinte frase. Sampaoli não tem a cara do Flamengo. Em outras palavras, Sampaoli não vai dar certo. E isso eu assisti. Então, falou de verdade. Pois é. Não deu. O nome de Tite, na visão de Galvão Bueno, agrada. Desde que venha para trabalhar. Agora, ele ousou um pouco na opinião e também na hipótese de nomes. Ele colocou da seguinte forma. E se não der certo com Tite? O que faremos? Ele rapidinho já tinha a sua opinião formada. Por que não colocar Diego Ribas como coordenador técnico e manda Felipe Luiz para a beira do campo? Eita! Radicaliza. Amigos, a ideia de um treinador é passar conceitos. Mas muito mais que conceitos, é união de grupo. Você é um bom treinador a partir do instante que as suas ideias são implementadas na cabeça dos atletas. Você vendeu o seu peixe. E eu acredito que, em última instância, que fique claro, a hipótese é boa. Na minha opinião, gostei. Seria uma mudança, sim, drástica, né? Mas, quem sabe, não daria certo. E um detalhe legal, talvez não tivesse uma multa absurda de rescisão, caso não desse certo. Bom, galera, seguindo com as notícias. O Flamengo entra em campo hoje contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Em sétimo lugar, com 40 pontos, o Mingão visa uma melhora na sua campanha como mandante para conseguir uma vaga para a Libertadores de 2024. Até porque, nesse momento, não estamos nem na pré-Libertadores. Após a saída de São Paolo, Mário Jorge assumiu a equipe e deu apenas um treino, que aconteceu ontem. Bom, diante disso, notícias dão conta de que o técnico vai trazer a campo a mesma equipe que empatou em 1x1 com o São Paulo na final da Copa do Brasil. Qualquer time que for colocado em campo hoje, isso não é certeza, é uma opinião, vai jogar melhor do que o que o Flamengo vinha se apresentando. A verdade é essa, o nosso mal já não está presente entre nós. Bom, galera, a bola rola para Flamengo e Bahia, às 16h, no Maracanã. A partida terá transmissão do canal Premier. No apito, teremos Sávio Pereira Sampaio e, no VAR, Rodolfo Toschi Marques. Ai, meu Deus! Bom que a arbitragem, ultimamente, a gente só divulga. Não dá nem para comentar se é bom ou se é ruim, porque normalmente a gente só reclama, né? Está tudo no mesmo nível. Vamos torcer para que hoje o Flamengo entre em campo, apresente um bom futebol e que esses senhores não sejam protagonistas. É o que eu falo todas as vezes, né? E lembrando a vocês, amigos e amigas, que após a partida, nós entraremos com a nossa live pós-jogo e contamos muito com a presença de todos vocês. Bom, vocês já sabem, acabando lá, corre todo mundo para cá para a gente bater aquele papo super legal que vocês já estão acostumados. Ok, galera? Bom, pessoal, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe para geral, porque vocês sabem, juntos, somos mais fortes. Muito mais fortes e muita sorte para o nosso Mengão hoje, galera. Pessoal, fiquem bem, um excelente sábado a todos vocês. Sorte para nós na partida de hoje à tarde e até a nossa live. Amigos e amigas, tchau, tchau.